Música Dois jogos, duas vitórias, a portuguesa agora é líder do campeonato paranaense sub-19 E o alemão que já havia marcado um gol lá em Apucarana, lá em Arapongas, melhor dizendo, repetiu a dose né alemão? Sim, graças a Deus, fruto de muito trabalho aí na semana, que não vai se dedicando cada dia a mais Bom, primeiro jogo em relação a esse, como é que foi? Foi mais fácil, mais difícil? Não, o primeiro jogo foi um pouco mais fácil, mas os dois jogos foram difíceis né, mas aqui foi mais brigado Até porque por causa do tempo que choveu, ficou mais escorregadinho o campo Por falar em brigado, a marca registrada da portuguesa nesse campeonato vai continuar sendo apegada? Jogador se doando em campo? Sim, se Deus quiser, até o final do campo nós vamos ficar se doando cada dia a mais aí, treinando todo dia, graças a Deus E daí, como é que explica? Zagueirão, artilheiro, tá sempre lá na área pra tentar um gol? Ah é, produzir muito trabalho, como eu tô falando, é, todo dia nós ficamos ali batendo bola parada né Com eu, o Marquinho, o Matheus Roberto, aí nós ficamos aí, tá dando certo né Como é que foi teu gol hoje? Ah, o Matheus Roberto cruzou, descantei e eu cabecei E comemorar? Ah, e com a torcida É artilheiro do campeonato Sim, sim, eu e o carinha do Campo Morão, acho que ele tem três, eu tenho dois Matheus Roberto, levantamento, alemão! Gol! O alemão é da portuguesa londrinense Deixa tudo igual em Nipurã Cobrança de escanteio de Matheus Roberto Subiu o alemão livre, de cabeça, canto esquerdo É patado o jogo, um a um O que é 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 A CIDADE NO BRASIL